Música 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 A gravação do povo, o povo sabe, A daquilada, a doce, a doce, a doce! Cuidado! É o vice-seguir! O que é o vice-seguir? O que é o vice-seguir? O que é o vice-seguir? O que é o vantanata? É o time doce! A CIDADE NO BRASIL 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 저na CO camps credo RIDA A CIDADE NO BRASIL PERSON IM MIGUEL DE LA CASA OFICON FONCION CIDADE NO BRASIL Se eu não falo de mim, eu não vou pensar Eu não vou pensar que eu não vou pensar Esse espírito me derrubar Estar a tua lado e não amarecer Eu não falo de mim, eu não quero nada de mim Eu não vou pensar que eu estou enamorado Eu não falo de mim, eu não falo de mim Eu não falo de mim, eu não falo de mim Eu não falo de mim, eu não falo de mim Eu não falo de mim, eu não falo de mim Eu não falo de mim, eu não falo de mim Eu não falo de mim, eu não falo de mim Eu não falo de mim, eu não falo de mim Se não tem outra forma de amarte, não tem outra forma de amarte Não tem outra forma de amarte, não tem outra forma de amarte Estou me enamorado, estou me enamorado Estou me cansando de mim, estou me enamorado Estou me enamorado Estou me enamorado, 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 estou me enamorado Música 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 Música